Item de número 7, processo 48.500.000.3258.2003.33. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Roraima em face do despacho número 1786, de 2016, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, que declarou a recorrente universalizada na área rural, conforme prazos estabelecidos pelo despacho número 4.329, de 2013. Relator, diretor Reve Barros dos Santos. Em 5 de julho de 2016, a distribuidora Boa Vista Energia, Eletrobras Distribuição Roraima e outros foram, através do despacho 1786, de 2016, declaradas universalizadas na área rural. Em 18 de julho de 2016, a Eletrobras Distribuição Roraima, através da correspondência CTA-DR-018, interposto recurso administrativo, solicitando a reconsideração da referência de decisão, bem como para que seja estabelecido o ano de 2021 para o alcance de sua universalização na área rural, informando a existência de 474 domicílios a serem atendidos. Em 17 de outubro de 2016, o processo foi indistribuído. Em 10 de outubro de 2016, a SED emitiu uma nota técnica e apresentou análise sobre as alegações da distribuidora ao relatório. Procurador, aí? Então, trata-se de recurso interposto contra despacho que declarou a distribuidora universalizada na área rural. Preliminarmente, a recorrente alega que o despacho é nulo, pois foi proferido sem observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Todavia, a procuradora entende que o despacho recorrido é válido, não tendo ocorrido qualquer vício de legalidade na sua expedição. O despacho que declarou universalizada na área rural da distribuidora, possui natureza jurídica de ato declaratório, ou seja, apenas reconhece uma situação existente, não modificando ou extinguindo o direito da recorrente, e tampouco representa uma penalidade administrativa. Inclusive, os próprios precedentes judiciais colacionados na petição da recorrente tratam de aplicação de sanções administrativas, o que não se confunde com o ato objeto do recurso. E no mais, ainda que se trate de um ato declaratório, o despacho recorrido observou a dialeticidade do processo e o princípio da motivação, pois a área técnica expressamente expôs as razões que a levaram a considerar a área universalizada, de modo que a recorrente pôde fazer, como de fato fez, sua contestação. Portanto, a procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo desprovimento do recurso. Trata-se de pedido de reconciliação interposto pela Boa Vista Energia, que é contra a decisão que a declarou universalizada na área rural. A nota técnica 097, de 2016, da SRD, que analisou a situação da Eletrobras Distribuidora, concluiu pela declaração da universalização da área rural, conforme a motivação transcrita a seguir. A tabela a seguir apresenta a nova estimativa do índice de atendimento rural da Eletrobras Distribuidora Roraima, a partir das informações do censo 2010 do IBGE, e considerando o histórico de ligações do período de 2011 e 2014. Então, nessa tabela, nós temos a quantidade de municípios atendidos, quantidade de domicílios rurais, de acordo com o censo 2010, a quantidade de domicílios rurais não atendidos pela distribuidora, também decorrente do censo 2010, o histórico de ligações no período de 2011 e 2014, e o índice de atendimento rural estimado. Em seu recurso, a distribuidora refuta a motivação contínua na autotécnica 097, defendendo que o despacho de 1796, de 2016, que declarou sua área universalizada, deve ser declarado nulo, pois teria ocorrido violação aos princípios devido ao processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sobre essa questão, a SRED esclareceu que o último plano de universalização aprovado pela ANEL para a Eletrobras de Distribuição Roraima, conforme o despacho 4.329, de 2013, definiu o ano de 2014 como limite para o alcance da universalização rural. E, nesse sentido, o artigo 3º do parágrafo 2º da Resolução 488, de 2012, estabelece que, uma vez terminado o prazo estabelecido para a universalização, todo o atendimento deve ser realizado, de acordo com as condições gerais de fornecimento. Assim, a decisão contida no despacho 1796, de 2016, sobre a universalização da área rural da Eletrobras de Distribuição Roraima, tem natureza meramente declaratória, não tendo o condão de alterar o prazo de universalização estabelecido pelo despacho 4.329, de 2013. Ou seja, a declaração apenas objetivou esclarecer que a distribuidora já se encontrava universalizada na área rural. Entende-se, dessa forma, não ter havido uma nova decisão a respeito da situação da concessionária, de forma que não merece ser acolhida as alegações da distribuidora sobre a suposta priorização aos princípios do devido processo legal do contraditório de ampla defesa. Em relação ao mérito, alega-se a distribuidora que teria sido solicitada a revisão do seu ano limite para a universalização rural para 2018, por meio da carta CTA 010-2014, protocolada em 3 de fevereiro de 2014, a qual nunca teria sido disponível pela ANEL. A SRD também refuta esse argumento, uma vez que o referido de pedido de revisão do plano de universalização foi efetivamente respondido por meio do ofício 103-2014 da SRC, isso em 6 de maio de 2014. Na ocasião, a SRC entendeu pelo indeferimento do pedido e pela manutenção do ano limite da universalização em 2014. Alega ainda que a Eletrobras-Roraima, que a não celebração de contratos no âmbito do Programa Luz para Todos, não seria motivo para que a mesma seja declarada ou universalizada na área rural, e que tais contratos não teriam sido realizados pelos seguintes motivos. E aí, elenca os motivos da normalização do contrato. Sobre essa alegação, a SRD reconhece que a não celebração do contrato no âmbito do PLPT não seria motivo suficiente para a declaração de universalização em sua área rural. E, nesse sentido, esclarece que a celebração de tais contratos foi utilizada pela ANEL apenas como um elemento complementar para caracterizar a existência de uma demanda a ser atendida e os prazos necessários para tal atendimento, visto que o Ministério da Energia, que define as metas e os prazos do PLPT em cada estado ou área de concessão, sobre o índice de atendimento rural, alega a distribuidora que os números do IBGE não representariam os quantitativos reais de domicílios localizados em sua área rural, e que restariam ainda 474 domicílios a serem atendidos, com custo estimado para atendimento da ordem de R$ 7.313.022,28, o que justificaria a necessidade de um novo plano de universalização. Tais ligações não teriam sido realizadas, de acordo com a distribuidora, por insuficiência de recursos financeiros por problemas relacionados com a geração termoelétrica na região e pela não aplicação do índice de reajuste tarifário de 2015, em função de uma liminar obtida pelo PROCON e pela Assembleia Legislativa de Roraima. Sobre a não realização das ligações previstas no plano de universalização, avalia-se que tais justificativas devem ser apresentadas à ANEL quando da realização do processo de escalização das metas, conforme a metodologia estabelecida pelo artigo 14 da Resolução 223, de 2013, e em observância ao artigo 14 do parágrafo 8º da Lei 10.438, de 2002. Sobre o pedido de reconsideração da situação de universalizada e o estabelecimento de um novo plano de universalização, pondera-se inicialmente que a revisão do plano não deve ser utilizada como mecanismo para a distribuidora postergar indefinidamente o pleno atendimento do seu mercado. Ressalta-se que a distribuição de energia elétrica é um serviço público essencial e que a obrigação da concessionária é o atendimento nos prazos e condições regulamentares. Dessa forma, considerando as justificativas encaminhadas pela distribuidora e a situação de exclusão em que vive cidadão privado de um serviço essencial, avalia-se que a decisão mais razoável e proporcional para que o atendimento se efetive é a manutenção da área rural como universalizada, de modo que o regime de prazos e obrigações, inclusive do direito do interessado em receber um crédito proporcional ao atraso incorrido pela distribuidora, passe a ser das condições gerais de fornecimento. Busca, assim, responsabilizar a distribuidora de forma objetiva pelos sucessivos atrasos na execução dos atendimentos, do mesmo modo que o consumidor, que se torna inadimplente com a sua obrigação, incorre no pagamento de multa e de juros de mora. Ademais, apesar de existir a previsão legal de o próprio interessado em realizar a antecipação do atendimento, aportando recursos ou executando a obra, essa hipótese não está dentro da possibilidade financeira da maior parte da população que espera pelo atendimento, o que demonstra claramente o desequilíbrio na relação em desfavor do consumidor, situação que clama pela atuação da ANEL em conformidade com a sua missão, que é justamente proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Dentro do exposto que consta no processo 48.500.0.3258.2003.33, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela Eletrobras Distribuição Roraima em fato do despacho 1786.2016, que declarou a área rural da Boa Vista de Energia e a Eletrobras Distribuição Roraima universalizada desde 2014, conforme prazo estabelecido pelo despacho 4.329.2013, para no mérito negado o provimento é o voto. Em discussão. Em votação eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por conhecido o pedido de consideração interposto pela Eletrobras Distribuição Roraima em face do despacho 1786 de 2016, que declarou a área rural de Boa Vista Energia S.A. Eletrobras, distribuidora Roraima, universalizada desde 2014, conforme prazos estabelecidos pelo despacho 4.329 de 2013, para o nomérito negar o provimento. Solicito ao secretário que chame o próximo e entenda a pauta.